E agora, garotada, vamos cantar! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos atrapelar felizes ao rezar. Ao solar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar.